Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal E eu já tô aqui começando um vídeo, já dando um banho niboreta, né? Porque nós andou nela, meu pai saiu com ela pra procurar capim Gente, a gente não tem carroça e ele foi montado mesmo sem carroça E... aí ela cansou e a gente já tá dando apenas uma olhadinha aqui nela pra se refrescar Dá um oi aqui no canal das meninas Oi gente Você foi longe pra buscar capim pra ela? É pertinho ali Foi pertinho? Tava andando e vi uns capim lá e resolveu cortar pra ela Mostra lá pra gente As galinhas também já tá aproveitando Capim tá bonito, né? Tá muito, mas tá muito verdinho, né? Eu resolvi cortar pra ela E é cheiroso, né? Suculento As galinhas comem também Aí você aproveitou pra dar um passeio também, né? Um passeiozinho e cortei também As galinhas gostam também E Isadora tá lhe dando banho nela Pra ela refrescar Porque cavalo não pode ficar dando banho assim sempre, né? Dá banho mesmo só quando ele soa Enquanto tá calor Enquanto tá calor Muito calor, né, Dora? Gente, se você for dar banho no cavalo Você tem que começar pelas patas Senão dá choque térmico É isso mesmo O papai vai terminar aí Gente, Ibureta, ela também Ela come ceriguela E o pé aqui de ceriguela tá carregado Duas aqui Esse espinguinho vermelho Tudo é ceriguela, gente Mas essa ceriguela aqui Ela é bem azeda Depois a gente vai colher e fazer suco dela Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Ela é bem grande essa daqui Tem umas que nascem até Elas crescem até deformada, né? Olha aí, ó Bem grande Deixa seu pai levar ela pra lá Segura aí Mas eu vou experimentar Vamos aqui Experimenta aí Vocês vão ver que eu vou fazer Cara feia de santo que ela é azeda Mas a gente vai fazer suco dela O suco é gostoso E como ela é bem carnuda Dá até pra cortar Porque o liquidificador é dos mais fraquinhos Aí dá pra cortar Tirar a polpa Ela é azedinha mesmo Mas é por conta que Cada fruta, né? Tem sua qualidade Aí, ó Tá bem carregado E lá em cima tem muito mais, ó Tá vendo? Aí essa daqui Começou a madurecer agora Gente, vou dar a ceriguela aqui pra ela Boreta, ela é boazinha Que ela gosta de comer tudo Ela... E agora a gente vai soltar ela ali A mão dá Solta ela ali Ela já vai direto no capim Gente, vocês estão vendo Que nós soltamos ela aqui, né? Aí ela não vai rolar agora Por causa que ela tá comendo o capim Mas depois que ela comeu o capim, gente Vocês vão até ver E ela vai rolar Mas não tem problema Porque a gente deu... É... Jogou só uma água nela Só pra ela refrescar mesmo Mas se fosse um banho mesmo Tinha que deixar ela amarrada no sol Pra secar E depois que ela secasse Tinha que soltar ela E ela rolasse Gente, meu pai tá ali Preparando a ração das galinhas Porque agora já tá na hora De trapar delas, né, meu pai? A Boreta também tá querendo A Boreta tá doidinha com a minha ração Gente, isso daqui é canjiquinha É uma ração de postura Própria pra elas É Anjiquinha, a pensou, a gente... Tudo misturado Tá na hora Tchau 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 O que é isso? gente minha mãe fez uma vitamina de abacate ali que o nosso amigo Betinho nos deu os abacate aí ele nos deu e minha mãe fez uma vitamina que tá muito boa gente ela tá tomando com pãozinho já comi um pão ali com frango né e nós tava olhando ali da janela tomando e nós percebeu que o Boreza tinha escapado do lugarzinho dela onde que ela fica lá olha lá tá comendo a seriguela que caiu no chão aí aí depois que ela tem gente começa a ligar ela não vai pegar ela e gente ela tá assim é comendo todas as seriguelas que caiu no pé do pé olha aí ela como uma gostadura gente é tem um negocinho de presente aqui ó gente tô aqui colhendo é seriguela para dar para a Boreta porque ela ama 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 mesmo de verdade uma coisa que ela tá aqui ó gente e depois que ela terminar de comer a gente vai levar ela lá para mim para aquela filha gente Dória achou um sapo de brinquedo dá oi Sofia se esqueceu gente Dória achou um sapo de brinquedo um sapo de brinquedo que ela ganhou né Sofia tinha sumido é aí tava ali eu peguei eu eu tava procurando e tô desligando lá no nosso link aí nos quartos né aí eu achei ela lá é colher de seriguela aí eu peguei ele assim pelo pé e falou assim meu nome meu mãe eu tô pegando um sapo morto aí ela ficou minha mãe quase que ela sai correndo olha o tanto de seriguela já aí eu vou dar para ela ali vou colocar aquela aqui para ela que ela já tá doidinha gente eu tô com aqui meu sapo de brinquedo gente daqui algumas horas é vocês vão visitar aqui tudo só caroço só caroço vocês vão ver ela costa o caroço tudo né ela como a casca chupa o caldo e deixa o caroço né eu peguei daquelas de baixo e dessas aqui aí eu misturei depois vai colher para a gente fazer um sucão para nós ah tem três pés de seriguela com casa esse de baixo o outro ali em cima que eu acabei de colher mais dele e esse daqui que eu esqueci que fica é que é perto do negócio de boreto só que esses aqui também tem bicho olha tem buraco mas ela como aí a gente aproveita e dá ela que ela como tudo é gente por isso chupou lá e aí fica só os caroços gente é morcego acabou chupando moreta aqui olha tá vendo acabou chupando o sangue dela e é sempre bom ter em casa essa pomada aqui que é um vento tá ele ele se cara e cicatriza qualquer ferida na pele é ferida na pele e quando o cachorro a ego ou cavalo tiver ferida aí na pele vocês podem passar um guendo que ele é muito bom e fica cicatriza né vou passar aqui agora nela ela tá aqui toda hora parando porque ela aproveita qualquer matinho não perde o matinho ela tá aqui para o meu filho das danoくrassem vai além um 24 horas que eu lhe doua 효 grandma compensou ela vai acreditar para ver com o committed namal ele é uma popcorn eia ela vai dar as uma Powers sulinde mas não sei antes ela tem tempo ela vai dar ser um isso que você toasted ela vai dar as uma das suas mãos ela vai dar as uma mensagem lamentaque que eu acho é uma das sua palavra ela vai dar as um que a gente Gente, então já vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo, deixa o like Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau